Gostar, Gostar, Gostar Na trajetória de uma vida longa Existem memórias Por mais que sejam tristes ou alegres São memórias Filha, G.C. Lobo, Kobo, o Rap F-Kids, o Usap Matemas 3, Stand Up, Homie Listen Lobo, Kobo Filha, G.C. Lobo, Kobo Esse é meu nome Cão diz de puta agora estou virando homem O tempo passa bem depressa Nos deixando uma lembrança Fazia popaça ano inteiro, mas pra gravar não tinha dinheiro E eu comecei do nada Cotas não sabiam nada Que é uma prada no meu rap Que o filho é sempre nada Nascido em Angônia e crescido em macangas De Nhao e Cabanga Lá deixei muitos capangas Desse jeito aos poucos vou fazendo a minha história Tive momentos de glória Também momentos de fúria Todos os passos que dei estão guardados na memória Sempre quis ser humilde na riqueza e na miséria Em 2014 eu marrei antes do mundo Resolvi contar a história para ti e todo mundo Hoje eu sou residente da cidade até há 4 anos Eu tenho bastante nessa rua Obrigado, meu Deus! Música 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 Construí a minha vida com tristes memórias Perdi vários irmãos e tenho na memória A tristeza no rosto ainda é notória Agradeço a Deus pelas lindas vitórias Tenho fé e esperança que vai dar certo Os inimigos não passam do meu aconchego Não desista, persista, organiza a tua vida Não te torne suicida, seja parcial Saber ser, estar em todo instrumental Me decifras em 500, eu decifro em 700 Com essas barras que cospam, dá pra ver que te desleixas Lança as sementes, só falhas na produzione Eu tenho terra verde, não me corto a inspiração Tiro life desses fatos como se fosse silicone FQ é muito rap, F15 é muito rap Cuidado com o que diz, não me comparo com esse fake One Essa é a minha história Que guardei na memória Há muitas coisas que marcaram a minha vida até chegar hoje em dia Mas como dizem Recordar é viver E quando me lembro dos velhos tempos, algumas vezes lágrimas caem Carico dentro de mim as minhas origens Cultura E vou levar tudo isso pra todos os lugares onde eu for Sempre fui um sonhador E agora vou dar o meu máximo pra realizar os meus sonhos E que eu veni Você fez o meu transporte imento E todos Sen storam E você perguntou Em���icas Você foi sempre um estlil Nacho Você levou de sanguí E eu me stopped E eu me quis� Eu me lembro Sempre me senti Eu viaja Amém.